Não tem te bater de frente, 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 frente Não tem te bater de frente, 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 frente Não tem te bater de frente, 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 frente Não tem te bater de frente, 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 frente Não tem te bater de frente, 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 frente Não tem te bater de frente, 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 frente Não tem te bater de frente, 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 frente Não tente bater de frente Não tente bater de frente Não tente...